Quem me dera ao menos uma vez Ter de volta todo o ouro que entreguei Quem conseguiu me convencer Que era prova de amizade Se alguém levasse embora até o que eu não tinha Quem me dera ao menos uma vez Esquecer que acreditei que era por brincadeira Que se cortava sempre um pano de chão De linho nobre e pura seda Quem me dera ao menos uma vez Explicar o que ninguém consegue entender Que o que aconteceu ainda está por vir Que o futuro não é mais como era antigamente Quem me dera ao menos uma vez Provar que quem tem mais do que precisa ter Quase sempre se convence que não tem o bastante Fala demais por não ter nada a dizer Quem me dera ao menos uma vez Que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas gostaram espelhos E vimos um mundo doente Quem me dera ao menos uma vez Entendeu como só Deus ao mesmo tempo é três E esse mesmo Deus foi muito bom Você só maldade Então deixaram Deus tão triste E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Quem me dera ao menos uma vez Quem me dera ao menos uma vez Acreditar por um instante Saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me dera ao menos uma vez Como a mais bela tribo Dos mais belos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo e até sangri sozinho entender Assim podia trazer você de volta pra mim Quando descobri que aceito só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos e vimos um mundo doente Tentei chorar e não consegui E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício Legenda Adriana Zanotto